Coloca o peito pra ver Eric FB Ela senta pro chefe Esse é o menor NPC Esse é o menor NPC Esse é o menor NPC A, 2, M Mete, mete pra caralho O mó gostoso empurra, empurra Mete pra caralho O mó gostoso empurra, empurra Nós gosta do mete, mete Romântico, filha da puta Nós gosta do mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete pra caralho, o mó gostoso empurra, empurra Mete, mete pra caralho, o mó gostoso Filha da puta, nós gosta do met, mete Romântico, filha Empurra, empurra, empurra Ela tenta puxar Vou te chamar pra fuder, menina, você topa Vai ser só empurra, empurra, toma, toma Bota a bota na preciosa Tu gosta do meu jeitão abusado Romântico safado que te taca o caralho Puxa o teu cabelo Pega de quatro, de quatro Taca o caralho Puxa o teu cabelo Pega de quatro, de quatro Que macetadinha gostosa Vem bem me empurra forte A safada tá cheia de tesão Apaixonou fácil na hora Não me prendo em homem Quem te prende é só meu bucetão Vou fazer diferente o ato Maceta forte de quatro Deixa o puto mó gamado Fica até fofinho Ele que é fibra, talento nato Na cama faz um estrado Bandido bolado Chonadinha em mim É ele mesmo, hahaha É o poderoso chefin de perda É o Eric FB Pra se aumentar NPC Tropa da onça tá no pente Pra arrancar seu coro no dente Echa! Echa! Me entrei, me entrei Echa! Echa!